olá bem vindo ao nosso canal hoje para mais um vídeo do freecat 3d é depois que eu postei o vídeo da chave allen usando o recurso do sweep teve uma dúvida que enviaram falando a respeito de tubulação se o procedimento era da mesma maneira eu vou fazer um tutorial aqui mostrando como fazer o uso do recurso do sweep para tubulação para quem quer fazer desenho de tubulação que é basicamente a mesma ideia do que nós fizemos para poder construir aquela chave então criar um novo arquivo vou fazer aqui um um esquete vou escolher o plano x e vou desenhar aqui dois círculos vou colocar aqui como sendo um diâmetro de 14 milímetros vou pegar um outro círculo com um diâmetro de 12 milímetros onde eu criei o meu perfil tubular né a ideia do perfil criada dentro do primeiro esquete e agora vou fechar esse esquete saiu dele criou um novo trabalhei no xz só para poder olhar por aqui como aqui foi feito não tá no xz vou pegar aqui o plano xy para poder trabalhar então peguei o plano xy vou traçar aqui um arco então eu vou criar um arco a partir de um determinado ponto pego esta linha o primeiro ponto do arco seria a origem e vou abrir aqui até ele chegar novamente na linha horizontal então vou criar aqui uma restrição para esse raio então vou colocar um raio aí de 40 milímetros abriu aí pode ver que ele já está totalmente definido fecho o meu esquete né então aquela ideia tenho aqui a região que eu quero o perfil que eu quero fazer percorrer a trajetória percorrer o sweep então vem aqui sweep vou escolher o esquete que eu quero que ele seria o nosso perfil onde ele vai percorrer onde ele vai percorrer então ele vai percorrer esta linha então tá aí feito o tubo se você olhar por aqui ó pode ver que ele tá vazado né e se você quiser fazer a modificação com relação aos ângulos é só você vir aqui e editar esse segundo esquete então por exemplo você pode tirá-lo daqui né fazer com que essa linha tenha um ângulo deixa eu apagar aqui posso fazer aqui um novo arco opa vou fazer um novo arco e definir aí qual é a abertura né eu quero que ele faça então aqui só restringir em relação ao plano e ele vai montar o nosso esquete da forma como você definir através do ângulo espero que vocês tenham gostado o link do telegram tá aí no na descrição do vídeo se vocês quiserem acessar arquivos os links que a gente vai estar enviando esquece de ativar as notificações do canal se você não está inscrito faça sua inscrição no canal e se você gostou desse vídeo deixa o seu joinha para nós aí e até o próximo vídeo até o próximo vídeo